Fala ai galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo de CQA 5 Bom vocês viram que agora esse é o ultimo episodio o Franklin comprou uma garagem e um carro novo que eu fui pegá-lo agora para passar as missões galera para isso que aqui ficar aqui eu vou ir lá de Caxi galera Aqui a Caxi fica perto de onde o Franklin morava galera aqui a Caxi Antiga tem que estar aqui na cidade Eita! Olha, eu vou ver aqui qual missão que eu faço, tá, galera? Lembrando, se vocês gostam que eu sou secreto 5 aqui no canal, deixe seu like, tá? Pra quem que já não conhece o meu canal de afiliação, acesse o link na descrição. Eu tinha comprado carro, galera, não sei por que não ca aqui. Eu tinha salvado, que estranho. É isso, mas você tem que colocar aqui. Estava aqui, galera. Eu não sei como foi ele parar aqui, porque eu tinha salvado. Eu não sei como foi ele. Mas, bom, guarda a permissão. Não, eu acho que foi pra mim, galera. Você quer eu partir, galera, do veículo. Eu vou ficar uma... Busco arrumar aqui, na oficina. Um impreciso pateu em mim, galera. Mas, depois eu falco lá na oficina. Agora eu faço a missão. Entra a missão. O que é isso? O que é isso? a missão é de penko galera mas aqui eu vou ficar uma folga penko essa missão é com o Maicon o que é isso? o que você está brincando? você perdeu minha vida eu disse? eu pensei que eu já perguntei sua vida antes de ir embora isso é sério você sabe como mal eu queria isso? fama ou mal é uma oportunidade você é tão fã que você realmente é você vai sobre isso você vai ver? eu te fiz um favor nunca! eu te odeio eu te odeio eu te odeio eu te odeio que eu te odeio eu te odeio mais ele vai acontecer eu te odeio eu te odeio eu te odeio Davy, como você está? Não é tão bom como pode ser esperado, mas a notícia não é boa. Vem daqui da morte, mothafucka. Ah! 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 Come on... Don't push me! Shit-head! I'm a... Out of there! Stupid asshole! Ow! Now! Ah! Oh! Guess you can't judge a corpse by its toe-tag. That don't look right. I found the toe-tag. Ferdinand Karamoff. It's on some big blackleaf. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors out of... You! Ah! Ah! Tocar merda! Ah! 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 Michael, Michael, Michael Uma hora depois... Trist me, I'm not interested in the truth! Containment, containment, containment! It's all a big misunderstanding! I don't wanna, but I'm gonna hurt you! I've got your number! This is fucked! Just let me go! I don't know what's going on here, but I want the fuck out! Ah! Eat it, asshole! Ah! You're dead! Jesus Christ! Asshole! I gotta reload! You motherfucker! I should've stayed on the slab! Love you, sir! Go out! I'm dead! I should've met him! He's dead! Let's home! We're dead! I'm dead! I'm dead! Oh, my, 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 go! Ah! F***! Estúpida! Doid! Vamos lá! Nós temos os olhos no target. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 Não sei o que é isso? Eu realmente preciso essa promissão Ok, eu vejo você amanhã Dê-me, Davy, você põe esse carro para o avião? Eu preciso que você faça algumas chamadas. Falei algumas pessoas. O primeiro é o Franklin Clinton. Ei, eu não sei o cara que eu conheço. Ele está fixando meu carro. Falei ele, ou vamos enviar alguns g-men para a casa dele. Ok. Ok. Michael, isso não é o melhor momento. Eu estou meio ocupado. Ei, desculpe sobre isso. Escute, você sabe aquela coisa que falamos antes? Está acontecendo. Eu preciso que você venha a um monte de El Rancho, não tão longe de onde nos conhecemos antes. Ok, isso é legal. Eu estou na L.S. também. Agora, Trevor Phillips. Oh, você é louco. Eu não me chamo ele. Eu pensava que você poderia dizer isso, se nós tínhamos ele. Isso é um desculpe, Davy. Real fucking dumb. Só se preocupar com o plano, ok? O que é o Sr. K? O que é o IAA? O que é o clinton? O clinton vai ser posicionado ao lado da rua, mantendo um olho no procedimento. O que o Philips voa você, você repelá-lo, faz a extracção. E eu sou o melhor cara que você tem por isso. Com você, nós temos muito apoio. Great. E você trouxe o Trevor em. Você sabe o que? Você melhor mantém um pouco profil. Sim, eu acho que eu vou. Até mais. Quem é esse cara do diabo, ok? Não, é outro cara do diabo, ok? Nós precisamos ir para a agência de agência, em downtown. O que aconteceu com você? 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 O que aconteceu? O que aconteceu com você? 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 Eu vou te ver com você! O que aconteceu com você? O que é isso? 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 Eu sou um cidadão americano! O que é isso? 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 É, o mais que eu vejo com o seu avião, o mais que eu gostei. Se eu fosse você, eu não seria tão crítico de quem os outros associam com ele. Então, isso vai ser um problema? Claro. Mas não há nada que podemos fazer sobre isso. Se algo aconteceu com ele agora, eu estaria logo embaixo de um microscópio. Um microscópio elétron de burocrático. E isso vai fazer isso muito difícil de mantê-lo. Esse lugar, Davy, eles estão atingindo o real. Acontece que foi o errado. Agora, você abrir o real? Davy, por favor, não! Só relax. Não! Não! Vamos lá! A melhor forma de fazer a gente conversa é para parar de ele sendo capaz. Sr. Phillips, perguntar sobre... O terror não faz as caixas. Então como é o Steve e o Trevor estão ficando? Parece uma relação produtiva. Como eu disse, ele tem os usos. Como eu disse, ele tem os usos. Como eu disse, ele tem os usos. E como você pode ver, nós tentamos aderir a grande vantagem dele. Eu não sei o que. Isso vai fazer. Ok. Isso vai colocar o cabelo na sua peça. Pegue outra peça! Eu não vou morrer! Não se desculpe ele completamente. Nós precisamos de ele moderadamente coerente. Não se desculpe ele. Ah! Ah! Olha que chumbe em suas pantas! Ah, ah! 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 Você é meu olho, Townley. O que você vê? Nós estamos vivos. Você vê alguém lá que pode ser um Azerbaijani? O que eu sei? Você pode ser um Azerbaijani, por tudo que eu sei. O que você parece? Eles parecem estrelas. Talvez essa cidade parece estrelas, Davy. Você tem que seguir o Shah e o colapso do Comunismo para agradecer por isso. Qualquer um que você está fazendo. Não, eles todos se misturam. Faz uma chamada, Davy. Nós precisamos de alguma informação sobre esse cara. Eles estão tendo uma festa lá embaixo. Não é mesmo o maior... Não, 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 não é mesmo o maior... Pergad, escutem, qualquer pessoa que está na essa unidade tem como uma chance de ser um afetado na segurança nacional do que o próximo cara. Steve, está se tornando. Esse é o cara. Eu tive um sentimento. Ele vai ver. Bem, nós... gotá-lo. É terminado. O que é isso? Não, 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 não. Você não tem casa. Você não tem família. Essa coisa é terminada. Eu tenho. Eu amo ele muito. Não, isso é sua vida antiga. Isso é terminada agora. Você é um dos inimigos invisíveis. Só me levante para casa. Eu te levarei para o aeroporto. Você vai chegar em um avião. Você vai voar muito longe de este país e você vai divulgar sua mensagem. Eu não tenho mensagem. Você é um advogado de tortura. Você é um advogado. Advogado? A mídia e o governo deveria nos cumprir que tortura é uma coisa necessária. Nós precisamos conseguir informações. Para nos ensinarmos. Nós conseguimos alguma informação de você? Eu já te disse tudo. Exatamente. Tortura é para o torturador. Ou o cara que manda a ordem para o torturador. Você tortura para os bons momentos. Nós devemos todos admitir isso. É útil para o modo de conseguir informações. Eu estou sendo um advogado. Às vezes você tortura para o torturador. Mas apenas se eles estão preparados para pagar. Eu estou muito desculpado. É eu, 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 eu com você. Jesus Christ, bom dia. Eu pensamos que realmente nos juntamos, mas agora eu tenho minhas dúvidas. É isso aí, ele cumpriu a missão. Bom, temos mais missões para ir. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.